O que é o Senhor Jesus? Depois da conversão, há um compromisso, eu me converti, vou mudar minha vida, agora eu vou seguir Jesus. Largar mão daquela idinha antiga, largar as redes, fica costurando o meu peito, às vezes a gente está tão agarrado nas redes sociais, que a gente não tem tempo para seguir Jesus. Então, é importante a gente ter essa reflexão. Gente, por que eu não participo da minha comunidade? Vou daquilo que vim no Pai Eterno, dezesseis horas é pra mim, reais daqui lá? Quantas horas daqui lá? Quantas horas daqui lá? Dezesseis horas, né? Peguei aqui uma minha de surpresa lá. E deu? Vai lá, mas depois não vai de cima aqui. Eu sempre digo, nada conta. Nós temos até a Romaria de Cezana, que sempre a Dona Eva organiza, né? A Romaria de Cezana, o Santuário Neste Central. Esses momentos, devem ser momentos pontuais, para melhorarmos ainda mais o nosso compromisso com a nossa comunidade. Nós vamos lá nos pés da mãe, pedir pela minha pastoral, pedir pelos atórios, pelo texto dos homens que vão agora em fevereiro. Vamos pedir que a minha pastoral, na minha paróquia, na minha comunidade, seja realmente para construir o reino. O reino de Jesus foi isso. E que as pessoas possam ver na minha pessoa a luz de Jesus, que vai tocar também o coração delas. Para perceber, eu mudei hoje, estou em um processo de mudança constante. Aí sim, a Inárea Guerra foi lá. Outro dia me compara, eu conhecia a Irmã do Estrópia. Assim foi lá, ao Senhor que me disse. Ainda é mais profissional, porque parece muito mais que foi isso. Juntos com aquela outra irmã que faleceu. Uma mídia. Então, olha que coisa boa. Aí tem o Júlio também Mas o irmão Alain Lá do Santuário que sempre Dão esses cursos de liturgia E tanto Nas paróquias Quando passaram estiver Lá em Guateada também É importante Não é? A gente vai dizer Olha que coisa boa Ah, você achou uma coisa bonita Na liturgia Lá no Divino Pai Terra Pode fazer Ah, é bonito Ah, eles fazem de um jeito Lá para que é muito bonito É legal É muito mais prático E a gente tem que mudar também Os acólicos fazem dessa forma Os colorias ficam dessa forma Os ministros A boca dos poderes Está de uma chica calma Então A próxima boca Vamos fazer diferente Por quê? Então Nós vamos Como você disse Beber Nós vamos buscar Matar a nossa sede Para o bem Da nossa humanidade O bem daquela multidão Daquele mar de gente Eu Quero ser que Jesus Cristo Servir A minha paróquia A minha comunidade E pedir da força A intercessão Daquele santo Daquela santa Da mãe de Deus Para a nossa paróquia Tudo isso Vai construir no meio Então Primeiro Conversão Segundo Seguindo Quanto mais Eu tenho Conversão Mais eu tenho Disposição Em seguir Jesus No começo do mês A pastoral da criança Esteve Lá em Curitiba Que bonito Não é? Que foi a experiência De gente do Brasil Todo Fazendo essa experiência Dessa pastoral social Para que todas as crianças Tenham vida Que beleza De celebrações E como que Elas vão se adaptando Com a realidade De cada região Pessoal Vem do nosso trabalho A pastoral As pessoas vão se cometer Porque estarão vendo O nosso festival Então vamos pedir Nessa missa de hoje A Jesus Que nos dê o coração Todo Nesse começo de ano E que a luz Da palavra de Deus Que possa Nos iluminar Todos os dias Da nossa vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Passamos agora A nossa profissão De fé A nossa profissão A nossa perdida Uma Fiz Una